Bruno! Tá pego, é o vizinho, pessoal, olha lá. É o vizinho ali. É o vizinho ali. É o vizinho ali. Ó, meu vizinho de novo, mano. E agora? Se eu desço ou não, isso aí vai me bater, mano. Porque última vez eu dei um pau nele, que sai correndo com a raiva. Sabe o que eu levo? Não, ele vai, mano. Tá pego. E agora, pessoal, tô sozinho aqui. Não, vou gravar de novo, mano. Eu não tô nem aí. Pessoal, vou gravar aqui, escondido agora. Que ele bateu no sul aquele dia. Vou esconder assim, esconder dentro da camisa. Calma aí, mano. Caralho, agora eu só tô com medo, só. Eu vou no voo, só. Tem que me matar, sei lá, alguma coisa, mano. Vou levar um pau ou uma faca? Não, só vou ver. Vamos lá. Tá acabando qualquer coisa, só. Se eu não perceber mais, sabe por quê, né? Vamos lá. Vai, velho. Vai, velho. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Uma cumplic… Aqui. E aí, vamos lá. O que foi, mano? Não viu o som de não, mano? Calma, calma. Em paz hoje. Beleza? Fechou? Foi. Mano, eu vi aí que eu ramelei, tá ligado? Eu vi, eu cheguei meio emocionadão. Queria te pedir desculpa, tá ligado? Porque eu vi que não foi coisa de homem, mano. Essas briguinhas bestas aí, entendeu? Não, então... Eu queria entender mesmo o que aconteceu, mano. Não, então, é que você que vem aqui Pá, um bagulho, entendeu? Foi com a amiga da minha mãe, da sua mãe. Deu tudo isso, entendeu? Aí não sei, você é sua mãe aí. Aí você vem cobrar, cobrar eu, que eu tô... Você é do trabalho, entendeu? Minha mãe que ligou com a do vizinho, entendeu? Então, tipo, mano, não teve culpa de nada, entendeu? Eu ligo o som aqui de baixo pra me escutar. Sempre escutei aqui o som, entendeu? Nunca ninguém veio me perturbar. Aí vocês chegaram agora, né? Aí vocês começam estuntando na favela aqui. Meu nome fala. É, que é foda, mano. Que minha mãe, ela é meio... Meio chatona com esses negócios de som mesmo, tá ligado? Ela não é muito chegada, pá. E em casa é só eu e ela, mano. É só eu e ela, tá ligado? Eu faço papel do homem da casa e tal. Aí ela chegou reclamando. Na verdade, eu cheguei, né? O serviço, ela já reclamando, falando um montão que tinha brigado, que não sei o quê, que sua mãe tinha feito esse bagulho que você tava meio que irritando com o som. Aí, mano, eu fiquei meio brabão mesmo. Ah, meio emocionadão. Já quis encobrar, sem nem saber o que aconteceu de verdade, mano. Não, mano, desculpa aí, mano. Por onde, mano? Mano, aquela arma lá, mano? Não é de verdade não, viu, mano? Porque se eu sou uma polícia, eu até jogava no mato, mano. É dia soft, entendeu, mano? Só pra dar um sur, mano, que você tá vindo toda hora aqui me perturbar, mas não sei o que você queria aqui, você ia me bater, me matar, sei lá. Falei, mano, eu vou pegar, eu vou me assar aí pra não vir mais, entendeu? Não, beleza. Eu me assar aí você pra não vir mais, entendeu? Tá certo, no seu lugar, eu faria o mesmo. Faria o mesmo, mano? Desculpa aí, mano, fechou o cachorro? Fechou, mano. É... Mano, uma coisa, mano. Como você sabe o nome, se ele tem o nome aí? Então, mano, eu sei seu nome por causa da sua irmã, mano. Conheço a sua irmã. Faz a minha irmã de onde, filho? Ah, eu conheço ela, mano. Ela mora por tudo isso, papo, um. Ela não tá nem de casa, é tudo em São Paulo ainda, como você conhece ela? Ah, eu conheço ainda, entendeu? Como assim, mano? Conheço ela assim? Ah, eu conheço ela, pô. Você já viu ela? Já conheço ela daqui da rua, entendeu? Você fala com ela? Ah, falava, né, mano? Por que ela nunca falou nada de você pra mim? Ah, eu já não sei, né? Aí é coisa só da sua irmã, entendeu? Mas, enfim, mano, é isso aí, entendeu? Tá, mano, beleza, então. Não quero uma briga com o vizinho, entendeu? Não, que boa. Então é difícil, mano. Principalmente o vizinho aí que pode se tornar família. Como assim família, caralho? Tá jogando a minha cara, pô? Tá jogando a minha cara, cara? Desculpa aí. Jogando a minha cara, caralho? É. Fechou, mano. Então aí, mano. Expressão. Desculpa aí, pô. Põe a briga aí. Você quer seu pau de volta? Volta aí, seu pau, que você tá com a minha. Não, mano, não. Pode jogar essa porra fora. Desculpa aí, amigo. Desculpa pra sua mãe também aí. Que não caiu na cruzão pra sua mãe. Eu te peço desculpa aí por mim, pela minha mãe, entendeu? Pela atitude. Não, fechou, cachorro. Vou resolver isso. Fechou? Com orçado, mano. Falou. Que estranho, mano. Mano, que estranho, mano. Como o cara conhece? Conhece a minha irmã? Conhece a minha irmã se a minha irmã namora e não sai pra rua, mano. Que estranho. Eu vou ver isso com a minha irmã, pessoal. Então, é isso, pessoal. Ele não me matou, não fez nada comigo, pessoal. Então, tá bom, pessoal. Então, é isso, beleza? Vai ser um like aí, inscreve no canal se você é novo. Acho que deu um fim no vizinho. O vizinho vem na paz. Não sei por que vem na paz agora, mano. Estranho, isso é estranho, pessoal. Vou ver o que tá acontecendo. Por que ele vem assim na paz comigo. Não me desculpa, não nada. Eu quase matei ele. Então, é isso, beleza? Deixa o like, sai do canal. Querida pela manhã? Tem mais o quê? Vídeo gago aí. Top. E hoje eu vou ver com a minha irmã chegar. Vou ver com ela. Por quê? A minha irmã conhece e ele não falou nada pra mim. Fechou? Vamos lá. Fui. Minha irmã chegou. Eu vou lá. Vamos ver. Vamos ver se ela sabe quem é esse moneque. Fechou. Vou gravar aqui escondido, só pra perceber. Ô, Letícia. Oi. Fiz uma coisa. Quem é aquele moleque? O vizinho aí? Vem aqui, vem aqui. Desculpa pra mim. Desculpa pra mim, querida. Que vizinho? O vizinho que tava brigando com ele, que a mamãe brigou com a mãe dele. Ele vinha aqui, desculpa. Ah. Aí ele falou, Bruno. Eu falei, pra ela. Mas como é que conhece o meu nome? Aí ele falou, conhece você de onde? Conhece você. Ah, eu já conversei com ele e tal. Aonde você conhece com ele? Na rua. É claro, né, filha? Que cara não é, né, filha? A gente conhece ele... Normal? Normal. E por que você põe o meu nome? Não sei, eu lembro quando a gente conversou. Ficou falando o meu nome pros outros? Tá louco? O vizinho do quem queira aí, folgado, caraca. Oxi. Isso não vai brigar, não? Não. Os olhos são os dentes. Não. Vamos ver. Cara, feio, folgado. Fogado. Desculpa, minha olho. Ah, você vai aqui. Eu vou trazer a mamãe aqui. Vai lá, não? Vai aqui? Vou. Tá. Não fica... O moleque não avisa no mar do V. Vai dar um palmo em você neles, viu? E esse moleque é folgado, viu? Fica ligeiro, não. Você vai ver, bom? Bobona. É, tropinho. Então... Não conhece ele de vice. É amigo dela. Amigo dela, né? Então é isso, ó. É... Vamos ver uma das redes sociais. Não vai dizer que quando é ele aqui, eu vou ter vídeo com ele. Fechou? Então é isso, ó. Deixa um like, se inscreve no canal. E pra mais ter mais vídeos, só rumo a mil inscritos, hein? Por favor, inscreve no canal pra ajudar nós. Fechou? Fui! Adiós. Fui! Fui! Obrigado.